O que tem nessa caixa? Será que é? O que tem nessa caixa? Bruja! Que é a boda do papai, peraí, peraí, calma Que é do papai? Calma O que é que tem aqui dentro? Quantas coisas? Hã? Hã? Olha, você parou assim Esse aqui é de quem? Que cor é esse laço? Que cor é esse laço? Rosa Então é de quem? Meu E esse? É meu Eu quero abrir Com o menino Calma não, calma, calma Pronto, vai Minha de tudo O paninho Calma, vem, vai, traz pra cá Paninho lindo, meu Deus Coisa linda que a Sueli fez Olha que coisa linda Ela trabalha com artes Ela que fez esse bordado E esse ursinho Calma, Bel, teu é daqui a pouco Olha só, uma toalha Pode levar o resto? Pode abrir Linda Apontador Apontador Doura vermelha O que será que deve ser? É sim Meu caneta é seu Mas ainda não chegou no melhor O era de todos os tempos Meu caneta Olha que coisa linda Tem figurinha? Tem figurinha? Não, não Tem figurinha, não Como assim? Olha a figurinha Cadê a figurinha? Tem que estar no final Figurinha Olha a figurinha Não, não Tem figurinha, gente Mas eu ganhei Vamos ver o que tem Mais aqui dentro Opa, lapis Eba Esse é legal Esse ano O papel de seninha Que legal Você veio pra escola Tem alguma coisa pra dizer Pra Sueli? Muito obrigado Todo dia que encontro Uma pessoa que ajuda Assim, né Sem a sua ajuda A gente não tinha conseguido Material A gente quase não tinha De ir pra escola Muito obrigado Sueli Vamos abrir agora o da Bé Vou lançar E toalhinha Que coisa linda, mamãe Eu posso dar aqui Pra tentar fazer uma gravada Por favor? Esse é o meu verde Perto Isabela Que linda, mamãe De saia Vai, mostra O resto Lápis de cor Apontador Lápis Apontador Ai, que legal Tem uma rosa e verde Ela sabe escolher bem Viu, Rafa? Tesoura Tesoura Amarela Cadê? Cadê de pauta Pauta E o que mais temos De mais importante? Cadê? Cadê? Vou puxar Que coisa linda Vai, mamãe Cheiroso ele Pois passa, vai Você combina aí Seu caderno de desenho Vai com ele Dá alcinha Lindo Seu mãe vê Caderno de desenho É torto, ó Não é porque Ele tá de cabeça pra baixo, mamãe E agora? É, vai Legal, ó Legal, né, Banda? Uhum E as folhas Legal Pronto? Tem mais Tem outro lápis aí? Tem mais lápis E a garrafa Tu nem mostrou a garrafa Tem a garrafinha Tá aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Tem aqui Alguma coisa Peraí Criador da vida Quero viver com você E para você Parece com a Abel O meu Tem parinha também Deixa eu ver Estou aqui Vim pra te ver Olha só As colas Quer falar alguma coisa Pra Sueli? Que eu gostei do meu material Olha pra cá Então vou comprar O meu material Tá E aí, tu gostou? Até que é cheiroso É cheiroso? É cheiroso E esse foi o nosso vídeo Mostrando o material escolar dos meninos Que uma pessoa muito especial Escolheu e mandou pra eles Chegou agora de noite O papaizão trouxe do centro Ela foi lá deixar Com muito carinho Ela fez Arrumou E ainda fez personalizada Essa toalha linda Pro Berg Que é Mário Rosenberg A gente só chama de Berg E pra Bela Tá aqui embaixo Que assim ele sai Olha que coisa linda Essas toalhas A Sueli que faz Ela recebe encomendas Viu gente? Não pode lavar Ela é uma artesã de mão cheia Tem um canal aqui no Youtube Vou deixar o link dela Pra você conhecer Ô mãe, não pode lavar, né? Pode lavar Não pode lavar não Só tem que ter cuidado Sim É muito fofo Muito fofo Muito fofo Tu gostou? Gostei Gostou? Gostei do meu Eu vou lá Tu disse que gostou Que o dele tem boca É muito lindo Cadê? Cadê a boca e a dele? Ele não tem E o meu O meu não tem